Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornello Sou jornalista e comentarista de futebol americano, basquete, beisebol e outras modalidades Se é a primeira vez que você tá aqui, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal Deixar o seu like, o seu comentário E compartilhar esse conteúdo pra que ele chegue até mais pessoas Porque isso me ajuda pra caramba Vamos aí nessa sexta-feira de feriado prolongado Pra muitas pessoas, como eu Mas não deixei de trazer o conteúdo aqui pra vocês Como vocês sabem, eu tô no cenário um pouco diferente hoje O áudio talvez não esteja igual Mas o importante é trazer esse vídeo aí pra vocês Queria agradecer a todo mundo que tem curtido muito a ideia de trazer alguns cortezinhos do YouTube lá Pro Instagram, a galera tá compartilhando bastante, tá comentando pra caramba Isso ajuda também a usar muito do conteúdo pra galera que às vezes não vem aqui no YouTube Ou pra galera do Instagram que ainda não conhece o YouTube Então isso me ajuda bastante até alimentar mais todas essas redes sociais Que a gente tem que fazer de tudo um pouco hoje Mas vamos ao que importa Vamos falar dos seis jogos que vão rolar nesse final de semana Temos dois jogos pelo Campeonato Mineiro Quatro jogos pela SPFL Vamos começar pelas duas semifinais do Campeonato Mineiro A segunda fase já do Mineiro que tá rolando Teremos dois jogos no domingo, no mesmo lugar Começando pelo jogo das 10 horas da manhã Que vai ser o jogo entre Galo, futebol americano e Juiz de Fora e Imperadores Um jogo que eu acho que é um bom termômetro pras duas equipes Até olhando já pro Campeonato Brasileiro Vale vaga na final Mas as duas equipes tem aí também o Brasileiral no segundo semestre Então vai ser um termômetro muito forte pra essas duas equipes que estão na primeira divisão Pra equipe do Galo Fez um jogo muito, muito bom contra o Pozolegre Gladiadores Controlou muito bem nas trincheiras A defesa não cedeu jardas Literalmente lucrou jardas pra equipe do Galo Foram quase 30 jardas negativas que o Pozolegre teve no último jogo Então fica até fácil falar o que esse Galo tem que fazer Basicamente fazer o que fez no último jogo Vamos ver se o Cota vai ser o titular nessa semana também E dar continuidade ao trabalho do Cota Como que a equipe vai proceder até o final do ano Se vai trazer mais um cornerback Se vai confiar no Cota Como o time vai jogar Brasileirão e BFA De repente o Cota joga um O da casa joga outro Ou vai vir alguém de fora mesmo que vai acomodar esse ataque Então ainda é uma dúvida que para sobre essa equipe do Galo E reduzir um pouco as faltas Eu acho que foi um ponto negativo sim Foram 17 faltas pra 200 jardas Então dois campos aí inteiro Que o Galo deu em faltas Que talvez contra a equipe do Imperadores ainda não seja uma equipe que vai te punir por conta disso Mas você tem que dar uma limpada já Você tem que tentar entender tudo o que está acontecendo É uma equipe que ainda está sem ritmo de jogo Essa equipe do Galo Jogou só duas vezes esse ano Vai jogar terceiro agora Então é um jogo importante também Porque encara na minha opinião um time bom Um time físico Um time que entrega bastante dentro de campo Para a equipe do Juiz de Fora Imperadores Vem aí de uma derrota contra o América Locomotiva Onde foi tirado da sua zona de conforto E não soube responder a altura Quando o time precisou fugir do seu plano de correr com a bola de forma pesada E gastar relógio Não conseguiu operar da melhor forma possível Foi interceptado Deu campos curtos para a equipe do América Então é um jogo importante Para a equipe se preparar e testar mais Algumas formações Algumas chamadas Até um ritmo de jogo diferente Quando você não estiver confortável com o placar Dependendo do que acontecer O Galo pode abrir um placar cedo Ou consegue alguma coisa no Special Teams Então você vai ter que trabalhar desde cedo Tanto o relógio Obviamente dependendo da situação de jogo Mas também muito possivelmente O que você vai ter que fazer Quando você não estiver confortável com o placar Quando você tiver pouco tempo para operar esse ataque Então é um desafio muito grande Para essa equipe do Juiz de Fora Para a defesa também vai ser Vai encarar o Moelle Que tem aí Caras muito experientes Os caras que chegaram Estão jogando bem já também Vai encarar um corpo de recebedores Que está jogando muito bem Que está rodando muito bem Esse front vai encarar também Bons running backs Então é um desafio muito grande Para essa equipe do Juiz de Fora Imperadores O Galo é claramente favorito para esse jogo Seria a minha aposta Para estar nessa final mais uma vez Mas é um jogo interessante Para essa equipe do Juiz de Fora Se testar Se provar da melhor forma possível E se conseguir fazer um jogo Aproveitando todos os erros da equipe do Galo Punindo quando o Galo der ali Alguma questão de fato Alguma coisa do tipo O Juiz de Fora tem aí uma pequena chance Se muita coisa der certo A outra semifinal É uma semifinal engraçada Que vai acontecer na minha opinião Que é o jogo entre A equipe do América Que é a locomotiva e Tigres O tipo americano Pela terceira vez no Campeonato Mineiro Essas equipes vão estar se encarando Se encararam na primeira fase Se encararam na semifinal da primeira fase E se encaram agora na semifinal também Da segunda e definitiva fase do Campeonato Mineiro Verdade seja dita A equipe do Tigres está nessa semifinal Porque o Cruzeiro saiu do Campeonato Mineiro este ano Teve o W automático lá Então a equipe do Tigres garantiu sua ida A semifinal O Tigres não tem nada a ver com isso Então classificou, está garantido aí Chegando nas duas semifinais Mas os dois jogos que a gente viu Entre a América e o Tigres Foram dois jogos onde a gente viu Muito da evolução da América E a gente não viu o Tigres acompanhando essa evolução E acho difícil que a gente veja Uma mudança tão grande e tão rápida Dessa equipe do Tigres Dessa equipe do América A gente está vendo uma constante evolução A gente não está vendo uma disparidade De um jogo para outro De melhora nem de piora Mas a gente está vendo regularmente Esse time melhorar Guti sendo aí um ótimo comandante Para esse ataque Jogo corrido funcionando muito bem O Paranhos está sendo aí O carregador do piano Mas outros running backs pegam na bola Guti corre também Então eu achei que foi um encaixe bom Até para esse time da América Ter esse quarterback como Guti Que comanda bem Não tem se arriscado demais O que é muito importante Isso vai ser fundamental Para outros jogos desse ano A equipe do Tigres Eu até anotei aqui No último jogo Teve o Max como titular Então vamos ver se ele ainda vai ser O titular desse jogo Eu acho que a equipe pode De repente explorar mais Nos seus running backs No jogo aéreo Para tentar criar uma complicação maior Para a defesa da equipe do América E o front dessa defesa do Tigres Vai ter um trabalho muito grande Contra essa OL do América Que segue em constante evolução Para a equipe do América Eu acho que é um jogo bom também Para você limpar faltas Eu tenho um matelado isso Na grande maioria dos times A equipe do América Aí vem para um jogo de quase 90 jardas Em faltas contra o Juiz de Fora Imperadores Então dá uma limpada Porque vai punir você lá na frente Vai te cobrar lá na frente Pode ser um tantinama a mais Ou a menos num jogo Que pode te tirar de uma competição Então minha expectativa é De uma terceira vitória da equipe do América E uma vitória talvez até tranquila Os dois jogos vão ser transmitidos No YouTube do Bande Esportes Então domingo Às 10 horas da manhã A gente tem Galo e Juiz de Fora E às 2 horas da tarde A gente tem América Locomotiva E Tigres Futebol Americano Passando agora para a SPFL A SPFL Temos 4 jogos Nesse final de semana Temos as semifinais Da série prata E da série ouro Vão ter aí A decisão dos finalistas Vamos descobrir Quais equipes irão Para a série diamante No ano que vem Os 4 da prata Já estão garantidos na ouro Os finalistas da ouro Garantem sua ida Para a série diamante Para muita gente Que tem me perguntado Sobre a questão do Rhinos Academy O que vai acontecer Se eles forem para a final E tudo mais O que eu fiquei sabendo Essa semana Que já está sendo tudo discutido E que antes da partida De domingo acontecer A gente deve ter um posicionamento Já de quais são as situações O meu palpite Até por muito que eu tenho conversado E tenho escutado De pessoas de dentro da SPFL E pelo primeiro modelo Do que seria discutido E implementado Realmente a equipe do Rhinos Não vai poder subir Mas eu acho que vai ter um aspecto Até mais técnico Do que pode e não pode acontecer No caso de equipes de Academy De desenvolvimento O time B O time C O time D Mas vamos esperar Um posicionamento oficial Da SPFL Mas a minha expectativa era Se confirmar É ótimo O time do Rhinos Academy Não pode subir Por a gente já ter o Rhinos Na primeira divisão Mas enfim Vamos começar falando Da série prata A gente tem Dois jogos Um vai acontecer em Sorocaba Um vai acontecer em Caraguá Vamos começar pelo jogo de Sorocaba Que vai rolar às 10 horas da manhã A gente tem um jogo entre a equipe do Guaraz Futebol americano E Corsara Futebol americano A equipe que venceu em casa O jogo de wildcard Garantiu sua ida Para a série ouro É um jogo que para mim Tem um franco favorito Que é a equipe do Guaraz É a equipe que para mim É o favorito Ao título da série prata Ano passado Era uma equipe muito boa Esse ano É uma equipe Tão boa quanto É O problema desse time Talvez Não joga desde o dia 16 de abril Então você tem Uma janela de quase dois meses Onde o time Não teve um ritmo de jogo Não teve jogos Tudo mais Não sei até onde Isso pode atrapalhar ou não Pode ser um fator na série prata Porque o time só jogou duas vezes Não jogou wildcard Então Pode ser um fator sim Principalmente no começo de jogo Vai encarar uma secundária Que tem muito potencial Para causar Interceptações E tornar elas em pontos Então vai ser um jogo interessante Para ver como o Taveira se desenvolve Como os recebedores Vão conseguir produzir bem E talvez seja um jogo também Para você apoiar cada vez mais No seu jogo corrido Na sua OL Com seus running backs A equipe do Guaraz Que talvez tenha aí Como um todo De um a cinco A melhor OL também Dessa competição Então Vai ser um jogo muito interessante Para esse ataque Para o ataque do Corsarios Vai ser um jogo difícil Eu acho que é uma equipe Que tem que finalizar campanhas Contra a equipe do Assis O ataque não fez pontos Teve três campanhas Na Red Zone E saiu sem ponto nenhum E isso não pode acontecer Contra essa equipe do Guaraz Porque é uma equipe Que vai conseguir construir Alguns pontos lá E conseguir pontuar Então quando você tiver Essas chances tão próximas Da End Zone Você tem que sair com pontos Se não com o Tate Down Conseguir ali um fio de gol Conseguir transformar De alguma forma Essa campanha Em sucesso É um ataque que A gente ainda não sabe Se vai ser Papa Se vai ser Ibra Eu acho que o próprio time Ainda está Entendendo melhor Quem vai ser o cara Como usar cada um deles Mas a gente viu Um ataque um pouco mais criativo Que tentou soltar mais a bola Que foi muito interceptado Por conta disso Obviamente Então vai ter que entender Melhor quando passar essa bola Porque essa equipe do Guaraz Também força muita interceptação É um time que teve Aí testar os defensivos Nos dois jogos Da primeira fase Então É um jogo Que pra mim A gente tem um favorito Muito claro Por tudo que a gente viu Na fase de grupos E o que o Corsares Apresentou no Web de Card Não me deu ali Uma empolgação De que a gente possa Ver algo diferente acontecer Claro Eu acho que se a equipe Fisicamente no front Conseguir parar Esse jogo terrestre do Guaraz Se de repente Conseguir forçar o Taveira Ao erro Roubar a bola E o ataque finalizar Melhor algumas campanhas Que tiver Em boa situação A gente pode ter um sucesso Mas essa defesa do Guaraz Também é muito boa Tem um front muito forte Gera muita pressão Força muito sec E se interceptar a bola Pode levar pra casa Então Meu favorito pra esse jogo É a equipe do Guaraz O outro jogo Da série prata A gente vai ter aí Uma revanche Vamos dizer assim Entre Caraguá Golstip E a equipe do Moca Destroyers O cenário é parecido O jogo vai ser em Caraguá Às duas horas da tarde Como foi Da última vez Quando o Caraguá Venceu por 7x6 É um jogo Que foi literalmente Nos detalhes Poderia ter ido Pra equipe do Moca É um jogo Que eu tô bem dividido Ainda Em quem eu aposto Em quem eu não aposto Nessa semana Até pra quem já Conferiu os pitacos Lá no Instagram Eu vou com a equipe A equipe do Caraguá Eu acho que é uma equipe Que tá Bem treinada É uma equipe Que tá batalhando Pra ser melhor E que tá conseguindo Colher os frutos disso A equipe do Moca É uma equipe Que tem muitos veteranos É uma equipe Que conseguiu vencer Usando Do seu quarterback Que pode correr com a bola Inclusive Não sabemos ainda Quem vai ser o quarterback Se vai ser o caboclo Se o lobo tá de volta Mas é um jogo interessante Eu acho inclusive Que o que a gente viu Do jogo da primeira fase O Moca Poderia ter apostado Mais no jogo terrestre Investido mais um pouco nisso Tentado um pouco mais E acabou Indo muito pro jogo aéreo Tentando bastante passe E a defesa do Caraguá Tirou vantagem disso Ainda acho que fisicamente A equipe do Moca Pode controlar melhor o jogo Se conseguir correr com a bola Esse pode ser um diferencial sim Mas essa defesa do Caraguá Também tá jogando muito bem Tem ali pra mim O cara que é o O melhor jogador Dessa defesa Que é o Shotinho Mas tem outros jogadores também Que tão jogando muito bem Tem uma DL boa Tem uma secundária interessante Que pode forçar o erro Que pode roubar a bola Que pode evitar Passes mais longos E eu acho que Não me surpreenderia Se o Moca vencesse Não me surpreenderia Até porque a gente tá falando De um jogo Que foi uma vitória por um ponto E isso vai trazer aqui Pra mim é a discussão Dos Special Teams Os Special Teams Fazem muita diferença E o Moca sabe disso Porque foi punido Com isso No jogo da primeira fase Perdeu a chance De garantir uma vaga Na semifinal Por não estar com o seu kicker No dia E pelo cara que tava No lugar dele Não conseguir Fazer o Extra Point Teve um bad snap No fumble Que foi de onde surgiu O TD do Caraguá Então eu acho que A importância dos Special Teams Ela grita ainda mais Em jogos que terminam Com uma diferença mínima Que foi essa diferença De um ponto Do ataque do golstip Vai encarar uma defesa Interessante Uma defesa que gera pressão E uma defesa que Mostrou ali Contra o Taubaté Que pode se ajustar E se adaptar A primeira campanha do Taubaté As primeiras duas No jogo do Edicard Foram boas campanhas Mas o Moca foi se ajustando Foi reduzindo espaços Foi forçando A equipe do Taubaté Ao erro E a equipe do Caraguá Tem aí uma oportunidade Interessante De seguir desenvolvendo Esse ataque Eu acho que ainda A falta do Ricardo Como quarterback Eu acho que a gente Vendo detalhadamente O jogo Vê que ainda Tem muito passo errado Tem ali duas interceptações Que ele tomou no último jogo O jogo corrido Tem um comitê interessante Mas ninguém está explodindo Ainda Então eu acho que Passa um pouco Pela linha ofensiva Passa Eu acho que Poderia estar sendo Um pouco melhor Mas também passa Pelos running backs Conseguirem desenvolver Melhor seu jogo Pelo Ricardo Conseguir entregar mais Como quarterback Passador Mas minha expectativa De um jogo muito bom Eu acho que a gente Vai ter aí Assim como foi na fase De grupos Um duelo muito Muito interessante E dessa vez Eu vou com a equipe Do Caraguagoship Acho que é uma equipe Que está batalhando Para chegar nessa final E tem tudo Para fazer um grande jogo Em casa Passando agora Rapidinho Para os dois jogos Da série ouro A gente vai ter Um jogo em Sorocaba Um jogo em Caraguá Mas vamos começar Pelo jogo que vai rolar Em Sorocaba Duas horas da tarde É um dos maiores clássicos Do futebol americano De São Paulo A gente tem Sorocaba Vipers E São Paulo Storm É o jogo Que tem muita gente Esperando Principalmente depois Do que aconteceu No jogo entre Santos e Storm Na entrevista com O Lucas Salomé Que é veteranaço Da equipe do Storm Ele falou sobre O confronto com o Vipers Acabou provocando O fúrio Que é jogador Da equipe do Vipers Então criou-se Uma expectativa muito grande Sobre esse jogo E a gente tem Até uma base Para falar As equipes se encararam Na fase de grupos O Vipers venceu Por 12 a 0 Mas na minha opinião Aquele foi o pior jogo Do ataque do Vipers Eu acho que A linha ofensiva Pelo meio Não consegue achar Espaços ainda Então não sei Até onde vale Insistir com isso Se poderia Estar fazendo Alguma coisa diferente Tanto com o JP Quanto com o Tyson O jogo aéreo Não fluiu tão legal Muitas vezes Tentando esticar o campo Em situações Que não precisava Quando tentou pelo meio Conseguiu fluir Então Talvez seja a chave Pegar os errinhos Que o ataque teve Na fase de grupos Nesse jogo Contra o Storm E aplicar eles Nessa semifinal A defesa do Storm Também vem de dois bons jogos Contra a equipe do Vipers Conseguiu jogar legal Contra a equipe do Santos Ainda mais Porque teve uma pick six Teve ali Boas situações Paradas em quartas de sida E tudo mais Mas Para mim Eu acho que A grande chave E o grande motivo De eu ter o Vipers Como favorito Para esse jogo É por conta do ataque Do São Paulo Storm São dois jogos seguidos Onde o ataque Não traz pontos Perdeu por 12 a 0 E na vitória Por 8 a 3 Não teve pontos Do seu ataque Então É uma situação Complicada Porque vai encarar É uma defesa muito boa Uma defesa que força erros Uma defesa que Tem tudo para Mostrar que o seu ataque Tem de problema A gente viu três Intercetações no último jogo Gerando pressão ao Gustavo E tudo mais Então É um jogo difícil Eu acho que o ataque Tem ali algumas janelinhas Onde ele pode melhorar Tanto no jogo terrestre Quanto no jogo aéreo Mas Para mim Esse seja o fator diferencial Os special teams Podem ter um peso muito grande Nesse jogo Para a equipe do Storm De tentar punir De tentar pontuar A equipe tentou ali Jogar das diferenças Que deram certo Contra o Santos Conseguiu Forçar alguns erros Da equipe da Baixada também E isso vai ser importante Contra esse time de Sorocaba Que tem muito potencial Principalmente no seu ataque Mas Na defesa Para te roubar a bola E colocar o adversário Ali no campo curto Então Para mim Favorito Para essa partida A equipe de Sorocaba Vai estar jogando em casa também Tem tudo para garantir sua ida A série Diamante da SPFL E o nosso último jogo Nessa semana É o jogo entre Cruzeiro Guardians E Guarulhos Rhinos Academy O jogo que vai ser O jogo da manhã Lá em Caraguá Às 10 horas É É um jogo muito interessante Estou bem dividido A equipe do Guardians Garantiu sua ida Direto para a semifinal Por ter vencido na fase de grupos Ter feito uma campanha de 3-0 Teve um jogo muito bom Contra a equipe do Santo André Warhol Para fechar a fase de grupos Talvez o melhor jogo do Fonseca Dentro do que eu imagino Que ele possa fazer Correndo E entregando também Como passador A defesa fez um jogo bom Conseguiu fazer um touchdown Também defensivo Conseguindo ali depois De forçar um sec Mas Esse momento Da equipe do Do Rhinos Academy É muito bom também Então Eu fiquei dividido Estou ainda bem dividido É um palpite Talvez um palpite Que eu esteja mais Apreensivo Acho que Moca Moca e Caraguá Também é um palpite Que vai ser apertado Mas nesse jogo Eu estou com Com a expectativa Que essa equipe do Rhinos Academy Vai conseguir vencer Principalmente pelo que a gente viu No jogo do Odd Card Eu acho que Se o Rhinos Academy Entrar no jogo Como entrou no terceiro quarto Contra o Franca Carrasco O Cruzeiro vai punir E o jogo vai para um lado diferente E no terceiro quarto A equipe do Rhinos Academy Tomou um touchdown Tomou interceptação Sofreu um safety Como já tinha construído Uma boa vantagem A equipe de Franca Não teve perna para correr atrás Mas eu acho que Esse tipo de Cruzeiro Tem perna Tem gás Tem jogadores Para conseguir punir você Se você tiver esses apagões Em um dos quartos da partida Ou em dois quartos da partida Então é É um jogo perigoso Também para você ter Esses 10, 12 minutos ruins Eu acho que a defesa De Cruzeiro É uma defesa muito boa É uma defesa que vai gerar Muita pressão Para essa hora do Rhinos Que não faz um trabalho Ainda bom Bom Por assim dizer Faz um trabalho ok Ter aberto mão De correr com a bola Para mim Foi uma decisão Até de certa forma Boa Porque você tenta Tirar proveito Ao máximo Do seu jogo aéreo Dos seus recebedores É um time que tem Aires É um time que tem Magal É um time que tem Geraldine É um time que tem Bons tairendes ali O Eric e o Arthur Tem running backs Que podem contribuir No jogo aéreo Mas não podem deixar A bola cair Em algumas situações Cruciais Como a gente viu No jogo contra o Franca E tem um bom Quarterback Que é o Stan Eu acho que o Stan Tem sido um jogador Sólido ali Para esse time do Rhinos Durante anos Como um reserve Imediato E nesse time do Academy A gente está vendo Pela primeira vez Ele se desenvolver Ele criar essa conexão Vem de um jogo De quatro touchdowns Então é um jogo bom A equipe do Cruzeiro Tem muito potencial Para vencer Tem Eu acho que é um ataque Que tem um bom running back Um bom running back Como o Wally Tem bons recebedores Como o Adolfo Gosto do Fonseca Acho que ele pode Soltar ainda mais E eu acho que Contra essa defesa Que não vai ter o Vitão Por todo o primeiro tempo Para mim o melhor jogador Dessa defesa O running back Da equipe do Rhinos Ele pode explorar ainda mais Do aspecto Correr com a bola E vai ser interessante Ver essa disputa Porque são duas OLs Que para mim Encaram frontes Que são melhores Então assim Eu acho que o front Do Rhinos Academy É o melhor que o OLs de Cruzeiro E acho que O front de Cruzeiro É melhor que o OLs do Rhinos Academy Então É um jogo muito bom Um jogo muito interessante Um jogo que tem tudo Para ser Sabe Realmente um jogo Perigoso Para os dois lados Eu acho que Num jogo apertado Quem errar primeiro Pode sofrer ali Um, dois touchdowns E não ter tempo Para buscar de volta Essas equipes se encararam Na final da Série Prata No ano passado E foi uma decisão Por um ponto Se eu não me engano Então Tudo para ser um jogão Expectativa de um jogo ótimo E envolve também A questão do Rhinos Academy Caso o Rhinos Academy Vença Como que vai ser a situação Para ver quem vai subir Para a Série Diamante Mas se a equipe de Cruzeiro vencer Garante sua ida direto Então O vídeo é esse pessoal Eu vou ficando por aqui Mais uma vez Se você ainda não está inscrito Eu vou pedir para você Se inscrever aqui no canal Deixar o seu like O seu comentário Compartilhar esse conteúdo Para que ele chegue Até mais pessoas Tamo junto E até a próxima